Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo do Skyrim. Hoje eu vou iniciar a saga do Ladino, então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Eu estou aqui com o meu Kajit, o Hazal Shadir. Inicialmente, quando eu criei os personagens, eu queria quebrar o estereótipo. Então aqui em Skyrim, as pessoas têm o costume de dizer que os Kajits são, digamos assim, mão leve. Então inicialmente, o meu personagem Kajit era para ele ser ou da Dark Brotherhood ou fazer alguma outra coisa da vida. Só que quando eu comecei a pensar nos designs dos personagens, quando eu criei eles e comecei a testar as armaduras, as armas e etc, não teve jeito. Esse daqui foi o que mais se encaixou para entrar para a Guild dos Ladrões. Então eu acabei tendo que ceder ao estereótipo, então o Kajit vai ser o ladrão. Para iniciar as quests da Guild dos Ladrões, nós temos que ir para a cidade de Hiften. Mas antes de ir para lá, aqui em White Run, no cemitério, nós temos uma unusual gem. Eu já mostrei em um vídeo anterior e eu mencionei que se eu pegasse aquela pedra, ia dar início a uma das missões da Guild dos Ladrões. Logo na entrada de Hiften, tem um NPC, que quando a gente passa por ele, ele vai parar a gente e vai iniciar um diálogo. Se nós não tivermos a unusual gem no nosso inventário, ele vai falar uma coisa. E se nós tivermos a unusual gem, vai desbloquear um outro diálogo com ele. Então eu vou começar mostrando ali sem ter a unusual gem. E se nós tivermos a única coisa, não é. Precisa de ir? Onde você quer ir? Climba e volta, e nós vamos sair. Se você nunca foi em Hiften, se acertar para visitar a Média do Blackbriar. Um pouquinho de mugs de isso e você esquece de tudo. Geralmente, quando eu chego aqui em Hiften, tem sempre um dragão aqui. Tomara que dessa vez ele não apareça. Hold there. Before I let you in to Hiften, you need to pay the visitor's tax. For the privilege of entering the city, what does it matter? I'll write, keep your voice down. You want everyone to hear you? I'll let you in. Just let me unlock the gate. The gate's unlocked. You can head inside when you're ready. Take my advice. A guarda mencionou o Face Sculptor. Se você falar com qualquer taverneira, ele também vai mencionar, né, que existe em Hiften, uma pessoa que consegue mudar o rosto das pessoas. Be careful, Mjol. The Thieves' Guild has Maven Blackbriar at her back. One snap of her fingers and you could end up in Hiften jail. Or worse. They represent the reason I'm here. I can't just ignore them, Baron. I know. I just don't want you to leave. You're the only good thing that's happened to this city in a long time. Visitors like us are rare in this part of Skyrim. I've been adventuring across Tamriel since I was a fresh-faced young woman barely able to swing a blade. My travels have taken me from High Rock to Velenwood, Elsweir to Morrowind and all points in between. Many years ago, I lost my blade, Grim Sever, within a Dvammer Ruin. I took it as a sign that I was wasting my days in search of wealth. You and I are alike. We seek challenge and great fortune. But for me, that's where the similarities end. You see, Hiften is my great beast to be slain. And my fortune comes from gratitude and trust. To call it a guild is ridiculous. How can people who would betray one another over a gold coin be considered part of an association? They're the worst kind. Even the Dark Brotherhood abides by a strict set of rules and tradition. These thieves are just rabble. What do you think? That's a shame. Too many people in Riften share your view. And look where it's getting them. It's going to take more than just myself and Eren to help this city. It has to want to help itself first. It's been difficult. I've taken the burdens of this city's problems upon myself. And I keep running into impossible obstacles. Corruption, lies and deceit are the order of the day here. If it wasn't for Eren, the young man who saved my life, I think I'd already have given up long ago. It was Eren who found me dying outside of a Dwemer ruin. If he hadn't brought me here and nursed me back to health, I would have died. When my strength returned and he told me about the problems plaguing Riften, I decided fate brought me here for a reason. So I stayed. Maven Blackbriar, the matriarch of the family, represents everything that's wrong with this city. She's bribed countless officials, has friends back in the Imperial City, and freely associates with the Thief's Guild. I've tried everything I can to protect Riften's citizens from her family, but to no avail. Well, there is Ingun Blackbriar, Maven's daughter. Strange girl. She likes to spend time down in Elgrim's elixirs, working on her alchemy. Then you have Heming, Maven's son, spoiled brat and heir to her empire. He follows her world like a loyal dog follows its master. And finally, Sibi, the worst of all of them. He's in Riften jail for murder. Safe travels. Essa missão que apareceu ali, ela é da edição de aniversário, não tem nada a ver com esse diálogo ali. Quando a gente chega em Riften, depois de um tempo vai aparecer essa missão. E esse diálogo ali eu fiz só pra esses dois NPCs ali não me atrapalharem a hora que eu for falar com outro personagem ali. Pra não ficar muita falação ali e a gente não conseguir entender ali a conversa entre os dois. Entre os dois que eu digo, eu e ele. Como eu falei, esse NPC ele trava a gente quando a gente passa por ele. Porém, se vocês passarem por esses matinhos ali no canto, bem no canto da casa, acaba não iniciando o diálogo com ele. Então é um jeito de escapar. Eu não conheço você. Você e Riften procurando por problemas? Sim, eu tenho notícias para você. Não há nada a ver aqui. O último que os Blackbriars precisam de um estranho que estarei no seu nariz onde ele não adorou. Os Blackbriars têm Riften em seu pocket, e a Thieves Guild estão assistindo ao seu lado. Então, deixe seu nariz fora do seu negócio. Eu? Eu sou Maul. Eu assisto as ruas por eles. Se você precisar de qualquer coisa, eu sou seu cara. Mas isso vai custar você. Então nós falamos o mesmo idiota. Bom. Então, o que você quer saber? Você está brincando? Meu irmão Dirge trabalha em seu hideout. Eu costumava com eles mesmo, mas eu fiz um trabalho com o Maven depois que eles começaram a fazer um rosto. Se você quiser entrar nessa ação, encontre o Brynjolf no mercado. Eu tenho certeza que ele poderia usar alguém como você. Estou vendo você por aí. Eu trabalho com a minha mãe, para vender frutas e vegetais. É divertido, amor. Bate-a-bord! Dê-me seu dinheiro! Dê-me seu dinheiro! Dê-me seu dinheiro! Essa é a missão que eu tinha mencionado. Eu vou cortar direto lá para o Riften. Dê-me seu dinheiro. Dê-me seu dinheiro. Na guerra eu estou um pouco desculpado. O meu amigo Olava? O Sere? Precisa um passeio? Onde quer ir? Climb em volta, e vamos sair. Se você nunca foi para o Riften, por favor visitar o Blackbriar Meadery. Com um mux de dados, e você vai esquecer todas as... Pera aí. Antes de deixar você ir para o Riften, você precisa pagar a taxa de visitação. Para o privilégio de entrar na cidade... Alright, keep your voice down. You want everyone to hear you? I'll let you in. Just, the gate's unlocked. You can head inside when you're ready. I had another run. You're a stranger. To call it a gi... They're the... What do you think? You know, I'm big... Since we share the same opinion of... Maven... She's bra... I've tried everything I... Well there is... Then you have... And finally... S... I've been... My travels have taken me from... Many year... You and I... You see, Riften is my great beat. É muito difícil, porque se não fosse para Eryn, foi Eryn quando minha força voltou e ele me disse sobre os problemas plagando Lifton. Eu decidi que o Mavid Blackbriar foi um motivo. Um snap de uma mão, você pode acabar com o Rift em Jail. Ou seja, eles representam a reason que eu estou aqui. Eu não posso simplesmente ignorar eles, Eryn. Eu sei, eu não quero que você deixe. Você é o único bom que aconteceu para a cidade em um tempo. Eu nunca vi o Miole tão preocupado com nada. A cidade realmente... Miole me disse que Miole me trouxe nada só segurança e paz de mente. E algumas leis com a blade. Durante o vídeo aqui vão ter alguns cortes, porque eu vou pegar todas as missões disponíveis aqui em Riften. Eu não sei se tem alguma que só dê para pegar na primeira vez que a gente chega na cidade, mas só para garantir. Eu não conheço você. Você e Riften procurando por problemas? Sim, eu tenho uma notícia para você. Não há nada a ver aqui. O último que os Blackbriars precisam de fazer é um estranho que você deixe seu nariz onde ela não adorna. Os Blackbriars têm rifted-se em seu pocket, e a Thieves' Guild estão assistindo em seu back. Então, deixe seu nariz fora de seus negócios. Eu? Eu sou Maul. Eu assisto as ruas para eles. Se você precisar de qualquer coisa, eu sou seu cara. Mas isso vai custar. A única maneira que você pudesse encontrar uma dessas é por roubá-la. Eu acho que você vai encaixar aqui melhor do que eu pensava. Então, o que você quer saber? Eu acho que eu sou uma mergante para você. Você vai ter que pegar isso com a Vex na Thieves' Guild. Você vai ficar bem com eles e você vai encontrar ela. A primeira missão que apareceu é a mesma de antes. Já essa segunda aqui, ela tem relação com as Pedras de Barencia e com a Guild de Ladrões. Você está brincando? Meu irmão Dirge trabalha no seu esconderijo. Eu costumava correr com eles mesmo, mas eu fiz um trabalho com o Maven depois que eles começaram a acelerar em um pedaço frio. Se você quiser entrar nessa ação, encontre o Brynjov no mercado. Eu tenho certeza que ele pode usar alguém como você. Eu vou ver você em um dia. Eu vou ver você. Eu estou muito cansada de suas explicações. Quando você pagou o dinheiro, você disse que você pagou em tempo e por mais do que a mensagem. Eu sei que eu fiz. Mas como eu sabia que o envio ficaria roubado? Eu vou ver você. O plano é quieto, e nada vai ter acontecido a ele. O que? Você está dizendo que você roubou? Por quê? Por quê? Você está fazendo isso para mim? Olha, Shadra, último warning. Pai ou não. O que eu quero é o gold. Tudo o resto é seu problema. O que você... Sim, Hofgreer me levou quando eu me engano em Rifton há um ano passado. Ele tem me ensinado tudo que ele sabe. Horses. Horses are my whole life. Back in Hammerfell, I helped my family raise horses at our farm. I hoped to open my own stables one day, but I think it's going to take a lot longer than I expected. I owe a great deal of money to someone, and I think they cheated me. I don't know what to do. I was able to work out a deal with the stables in Whiterun to sell me some of their tack and harnesses. I borrowed some gold from Sapphire to pay for the shipment, but it got robbed before it even arrived. Now Sapphire wants her money back, and if I don't pay her, I think she's going to kill me. You will? Oh, thank you. Be careful with Sapphire. She mixes with all sorts of nasty people. Essa quest que eu aceitei agora, se você for membro da Guilde dos Ladrões, tem mais de uma maneira de resolver ela. Minha comida é a melhor em toda a Skyrim. Sempre tão fresca que o dia que foi coletado. Você conseguiu o acordo com o acordo com a marcação? Eu dei uma recuada aqui pra não ficar uma bagunça de diálogo da NPC, né? Pra aceitar uma missão de cada vez, hein? Skyrim. All meats guaranteed clean and free from Rockjoy. Never done an honest day's work in your life for all that coin you're carrying, eh, lad? I'm saying you've got the coin, but you didn't earn a septum of it, honestly. I can tell. It's all about sizing up your mark, lad. The way they walk, what they're wearing. It's a dead giveaway. Oh, but that's where you're wrong, lad. Wealth is my business. Maybe you'd like a taste. I've got a bit of an errand to perform, but I need an extra pair of hands. And in my line of work, extra hands are well paid. Simple. I'm going to cause a distraction, and you're gonna steal Medesi's silver ring from a strongbox under his stand. Once you have it, I want you to place it in Bran Shea's pocket without him noticing. All meats guaranteed clean and free from Rockjoy. There's someone that wants to see him put out of business permanently. That's all you need to know. Now, you tell me when you're ready, and we'll get started. Gems, potions, ingredientes sonic, I have them all. Vegetables as crisp as a winter's morning. Essa daqui é a primeira missão que nós temos que fazer pra entrar na Guilde de Ladrões. Eu fiz um corte aqui pra pegar as outras missões antes de iniciar essa missão da Guilde. Thousands of years. See into other people's thoughts. Divines, bless you. Okay, lad. Ready to make some coin? Good. Wait until I start the distraction, then show me what you're made of. Everyone, everyone, gather round. I have something amazing I'll show you that demands your attention. This way, everyone. Over here. Here we have to arrange the door of the door. Then we can arrange the door of the door. It's time. Be patient. I'm sure. O que é uma oportunidade? Eu não quero que você tenha me deixado. Isso é o que você disse sobre os Wisp Esses, e parece que é o Nurn Root misturado com água. Bem, isso foi uma simples descanso. Mas esse item é... Bem, eu vejo que meu tempo está chegando. Vá para amanhã se você quiser. O que uma coisa de tempo. Eu sabia que eu não deveria esperar. Parece que eu escolhi a pessoa para o trabalho. E aqui você vai. A sua pagação. Just como eu prometi. A forma que as coisas estão acontecendo aqui, é um descanso que a nossa plana foi sem a hitch. Ah, minha organização já está havendo um bom trabalho. Mas eu acho que é só isso. Mas não importa. Você fez o trabalho, e você fez bem. Mostra de tudo, há mais de onde isso veio. Se você acha que você pode lidar com isso. Ok, então. Vamos colocar isso para a testa. O grupo eu represento tem a sua casa em Rathway, beneath Riften. A tavern chamada de Ragged Flagon. Vamos lá em uma peça, e vamos ver se você realmente tem o que é necessário. Megetables as crisp as a winter's morning. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que você não tem. O que? O que emplazes você está falando? Não se toque loucura. Eu disse que deixe seu pocket. Agora! Eu estou dizendo que eu não... O que é isso? Isso não é minha. Isso é verdade. Isso não é o seu. Você está under arrestado, Francais. Isso é loucura. Eu não tenho nada. Eu nunca vi esse ring antes em minha vida. Eu nunca vi esse ring antes em minha vida. Você pode fazer isso de uma forma de duas formas. Você pode ir comigo para o keep, Ou eu posso tirar seu corpo sem vida. Sua escolha. Mas eu estou aqui. Muito bem. Comprado de carne e produtos. Comprado de carne e produtos. Faça eles antes de ir embora. Comprado de carne.